Oi gente querida, chamada sem passarinho. É tarde, eles já estão dormindo na casinha, tão lindos. Meus Filipes e Elisabeth. Amanhã gente, amanhã e depois, tem dois vídeos do Dr. Francisco Assunção sobre a cabeça e as redes sociais. Não é mole não. Não é mole. São vídeos importantes, interessantes e você não pode perder. É aqui na nossa janela da Paulista e no nosso portal Saúde e Livros. Então gente, até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver. Oh mulher, combate o meu amor.